A produção de café brasileira é uma das maiores do mundo. Responde por um terço de tudo o que é produzido mundialmente. Isso por causa de empreendedores como o Carlos Alberto. A fazenda da família dele começou a torrar o café depois de anos vendendo o produto apenas in natura. Hoje a Café Milenes já ganhou prêmios nacionais, internacionais e exporta para os mercados mais exigentes do planeta. Olá, sejam bem-vindos ao programa que mostra empreendedores que resolveram apostar em negócios no interior, no meio da natureza. Começa agora o empreender no campo. Nos acompanhando hoje está o especialista Rodrigo Mascarenhas. Ele é analista técnico do SEBRAE em alimentos e bebidas, além de desenvolver projetos para levar soluções técnicas aos produtores rurais e empresas de micro e pequeno porte. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom, hoje também vamos conhecer o empreendimento do Carlos Alberto, que fica a 35 quilômetros de Brasília, o Café Minenes. Carlos e a família vendiam café para diversas empresas de torra de café até resolverem abrir a própria torrefadora. Vamos conferir! Meu nome é Carlos Alberto Leite Coutinho Filho, eu tenho 51 anos e sou servidor público no Distrito Federal e ajudo meu pai aqui, junto com meus irmãos aqui, a tocar a fazenda de café. Olha, a história da produção de café aqui no Lago Oeste, ela chega a ser um acaso. Meu pai comprou essa fazenda em 1988 e desde 1988 ele tem tentado tudo aqui, ele já plantou soja, já plantou milho, já criou grado de leite, já produziu porcos e ele por algum motivo sempre trocou a atividade, talvez por um motivo, dependendo da lucratividade ou do negócio não ser tão apropriado. e quando ele comprou a fazenda em 1988, existiam aqui por volta de 100 pés de café, mas para consumo próprio. Quando chegou lá pelo ano 2000, esses pés já muito velhos, os funcionários aqui, que vamos dizer assim, torravam para consumo próprio café, pediram para meu pai, para ver se ele providenciava novas mudas, para eles arrancarem as mudas antigas e plantar novas mudas de café. Meu pai tinha um conhecido, que era cafeicultor em Minas Gerais, e perguntou para esse cafeicultor onde é que ele comprava as mudas. Não era a época apropriada e esse cafeicultor disse para o meu pai, olha, quando for em novembro, você me avisa e a gente vê aí para comprar mudas para você. Tá bom, chegou em novembro, meu pai ligou para esse amigo, dizendo, ele pediu para ligar para a secretária dele, ligou, ela pediu o endereço daqui, meu pai imaginou que fosse para cotação de frete e passados aí uma semana, meu pai queria em torno de 100, 150 mudas de café, chegaram aqui na fazenda, 3 mil mudas. E tudo começou naquele presente, que veio desse amigo, e que começou, plantiu ali, meu pai plantou 3 mil, depois plantou 10 mil, depois plantou 50 mil, e hoje chegou na área que nós temos hoje aqui em café, desde 2003. Tudo isso aconteceu em 2003, ou seja, há mais ou menos 19 anos. A tecnologia para a produção da muda é um pouco mais complexa, então nós compramos as mudas. O café, como uma árvore, ele pode durar 50, 60, 70 anos produzindo café, mas comercialmente falando, porque ao longo da vida do café, ele vai perdendo produtividade, e ele se torna inviável economicamente a partir de uma determinada época. Todo esse início do meu pai na produção de café, e até o início, vamos dizer assim, de aprendizado, e posteriormente de reconhecimento de um bom trabalho, com as premiações que vieram em seguida, motivaram a família a agregar mais valor, a criar uma empresa de torrefação, e toda essa experiência do meu pai ao longo do tempo foi, com certeza, muito útil para esse processo, ou seja, a empresa de torrefação que nasceu, ela já nasceu com um conhecimento prévio sobre matéria-prima, sobre produção, sobre mercado de café. Então, foi fundamental realmente para a empresa ter esse conhecimento e fazer parte da cadeia. Não são todas as empresas torrefadoras que têm essa possibilidade de, vamos dizer assim, conhecer todo o processo de formação e de construção dessa matéria-prima. Muita gente não sabe, o café é um fruto. Todo o início começa na produção desse fruto. A árvore começa realmente a dar uma produção a partir do terceiro ano. E esse fruto, a gente vai separá-lo, ou seja, nos é importante o grau de maturação do fruto, porque quando eu passar colhendo esse fruto aqui, vai ter um fruto que ainda está verde, um fruto que está maduro, um fruto que passou um pouco de maduro, e na sequência, todo mundo já deve ter visto nas imagens que correm aí pelo Brasil, pelo mundo, de que a primeira etapa, depois que se colhe um café, é secá-lo. Ele tem que ser secado, seguindo normas, seguindo temperaturas máximas, revirando, que é o que as pessoas veem, as pessoas revirando, justamente para evitar uma fermentação indesejada ali. Então, depois que o fruto, temos a época de colheito, colhemos esses frutos. Esses frutos são secados, obviamente separados, como eu falei para vocês. Vamos separar o fruto que era maduro. E, nesses processos, a gente vai fazer a secagem, depois o armazenamento. Depois que esse fruto é secado, ele pode ser seco inteiro, ou seja, com a casca, ou ser descascado antes de ser secado, que é o processo que a gente faz para o fruto maduro. E, depois que ele é secado da forma correta, o processo de secagem é extremamente delicado, ou seja, se você erra, se você demora a levar esse café da colheita para a secagem demais, ele estraga. Então, depois que você passa pela fase de secagem, você normalmente armazena esse café. Aí, a pergunta que se faz é, mas ele já está pronto para ser torrado, lembrando sempre, gente, que o que a gente vai usar é a semente do fruto café. A polpa, a casca, ela vai servir na nossa fazenda, eu acho que na maioria delas, como adubo, e como compostagem para voltar para a lavoura, novamente, para ser um instrumento aí de incentivo da produção do café. Depois que é colhido, você vai ter ou o fruto inteiro, que foi secado, ou o fruto descascado. Existem ainda em volta do fruto, algumas, existe uma película amarela e existe a própria casca, o fruto amarelo. Posteriormente, antes dessa matéria-prima chegar para a indústria, ela vai ter que ser retirada essa casca e essa película. E novas máquinas, que a gente chama de beneficiamento do café. Então, depois de seco, ele é armazenado e quando ele vai para a torre, ele vai passar para esse beneficiamento, que é a retirada da casca, a retirada dessa película. Aí, posteriormente, eu já tenho a semente em mãos, mas essa semente, ela ainda vai ter sementes defeituosas, vai ter sementes geneticamente defeituosas, com formatos diferentes, vai ter sementes poucas, vai ter sementes quebradas, mal formadas. novas máquinas vão separar por densidade o café e tirar essas impurezas. A gente vai separar esse fruto por tamanho, porque na hora da torra, a gente tem que torrar sementes de tamanho parecido. Se eu torro uma semente muito grande com uma muito pequena, o que vai acontecer é que a muito pequena, quando ela já estiver torrada, a outra está crua. Cada embalagem vai estar com a referência a o tipo de café que é, se ele veio de um fruto maduro, se ele veio de um fruto que passou. O fruto verde não é usado para cafés especiais e vai estar com a referência de tamanho. No café você ainda tem a preparação da bebida, que se mal feita, também você pode ter o melhor produto, você pode ter o produto mais gostoso para ser consumido, com o maior prazer, e você estragá-lo na hora que você faz a bebida, porque é outra técnica, outra ciência que vai permitir a extração da bebida, da semente torrada, o que está naquela semente torrada chegar no copo do consumidor. Foi exportado e premiado, especialmente em uma das maiores empresas de café do mundo, uma empresa italiana, que ganhou um prêmio nacional. E os amigos, as pessoas que conheciam a gente aqui em Brasília, cobravam da gente como é que eu faço para tomar esse café. E a nossa resposta era uma resposta até de certo ponto triste, que era, olha, o café foi todo vendido para a Itália. E as pessoas reclamavam que queriam tomar o nosso café. E a partir daí, nós idealizamos a questão da industrialização, ou seja, da torra do café, da criação da marca do café, e fomos atrás, estudando aí as questões relativas com auxílio, inclusive, do Sebrae. Olha, o café no Brasil, ele só tem a colheita em uma única época do ano, que varia, no caso da espécie arábica, que é a que nós temos aqui na fazenda, ela varia no Brasil de abril até agosto, é a colheita de café. E a melhor época para vender café verde, vamos dizer, o café cru, o ideal é que o produtor tenha, vamos dizer assim, uma folga financeira, para que ele não precise vender café imediatamente, logo que ele faz a colheita. Por quê? Porque a flutuação dos preços são poucos compradores no mundo, isso é uma questão problemática, você tem muitos vendedores e poucos compradores, então você tem um oligopólio funcionando. Então, às vezes, você tem preços muito ruins que não compensam para o produtor e que ele precisa muitas vezes guardar esse café e ser vendido no melhor momento de melhor preço. O diferencial do nosso produto eu acho que é trabalho, né? Eu acho que todo mundo que trabalha, que acredita no que faz, que faz com muita paixão, com muito amor, sempre tentando melhorar o produto, acaba... em algum momento você consegue, em algum momento você consegue passar essa qualidade, ser reconhecido pelas pessoas e não tem nada melhor na vida do que você ouvir um elogio, do que você ouvir os consumidores elogiando o seu produto. A literatura do café é importante para que um produtor tenha esse norte de como fazer o melhor café. É óbvio que hoje nós temos conceitos mais aprofundados de produção sustentável, de tecnologias envolvendo o campo, tecnologias em relação ao melhoramento dos cafés e ao longo dos anos também as empresas que estudam café e que criam novas variedades, novas máquinas que fazem trabalhos melhores, que selecionam uma melhor qualidade. Então, o segredo é esse. O segredo é tecnologia, o segredo é trabalho, muito trabalho, o segredo é dedicação e o segredo é amor. Olha, na hora de abrir a empresa a gente já tinha conhecimentos sobre como fazer, fizemos algumas consultas a sites de governo, o site do Sebrae, o site do governo do Distrito Federal sobre questão de abrir empresa, consultamos profissionais como contador que tem mais informações para que pudéssemos ter toda a estrutura necessária para a criação da empresa. A empresa de torrefação hoje é separada, o meu pai é um produtor rural, pessoa física e a indústria de café é uma empresa de café criada especificamente para torrar os grãos aqui da fazenda. Em 2009, meu pai conseguiu um desafio de vender para uma empresa que é talvez a empresa de cafés especiais mais famosa no mundo. Ela tem um prêmio nacional há 33 anos. Primeiro, nós começamos a produzir, já é uma vitória, nem todo mundo consegue ter lotes aceitos para a venda para essa empresa. Depois, nós descobrimos que nós tínhamos, que havia um concurso dessa empresa e passamos a vender sempre para essa empresa e essa empresa e essa empresa é uma empresa internacional que leva o café embora. Então, a nossa exportação não é feita diretamente por nós, mas nos últimos 10 anos, eu diria que 90% da produção que saiu aqui da fazenda foi comprada por empresas estrangeiras. todo mundo que quer iniciar um negócio e no caso iniciar um negócio de café, por exemplo, como a gente, eu acho que a pessoa, acho que a principal função é estudar muito, ler muito, porque é uma atividade, vamos dizer assim, como toda atividade rural, ela é sujeita a riscos, riscos climáticos, riscos de preço, risco de mercado e é um processo muito complexo, da questão de você conseguir realmente a qualidade. Então, eu acho que está, para todos que quiserem, eu acho que é sempre uma alternativa, especialmente aqueles que se apaixonarem pelo ramo, mas precisa ter muito cuidado porque são processos complexos de plantio, de colheita, de pós-colheita, de beneficiamento que envolvem um conhecimento técnico muito grande e esse conhecimento técnico pode ser adquirido? Pode, mas é preciso que a pessoa se informe bastante para ver se é realmente aquilo que a pessoa quer. Você viu aí que interessante, o quanto o Carlos investiu em conhecimento para investir em café e, é claro, pela demanda, a gente pode dizer que ele investiu certo. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, fica atrás apenas da água. Os dados da Organização Internacional do Café mostram que Carlos empreendeu no campo certo. Depois do intervalo, vamos conversar com o especialista Rodrigo Moll Mascarenhas, que está aqui comigo. Ele é analista técnico do SEBRA em alimentos e bebidas. Então, continue aqui com a gente. e a gente volta já já. O Empreender no Campo está de volta e com a gente aqui o especialista Rodrigo Moll Mascarenhas, analista técnico do SEBRA em alimentos e bebidas. Rodrigo também desenvolve projetos para levar soluções técnicas aos produtores rurais e empresas de micro e pequeno porte. Com o objetivo, é claro, de alcançar sustentabilidade, distribuição de renda e qualidade de vida dos beneficiários. Rodrigo, digo de novo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom tê-lo aqui conosco. Rodrigo, curiosa a história do Carlos e o quanto ele investiu mesmo em conhecimento. Café é um negócio delicado de se produzir, mas é possível o Ivo, você diria que o Carlos está no caminho certo. Sem dúvida. O Carlos, como a gente pôde ver, ele vem de uma trajetória de algum tempo, principalmente com o pai dele no campo. Então, já são alguns anos de pesquisa, de testes, eu imagino, dentro da propriedade deles. E cada um dos campos do café, cada um daqueles elos que ele explicou muito bem, seja da produção ou da industrialização, são muito complexos, exigem, como ele falou, muito estudo. Então, são diversas variáveis, diversas possibilidades de arranjo de produção, de modelo de negócio. Então, eles conseguiram, dentro da família, fazer essa distribuição para que um dominasse a parte industrial, o outro cuidasse do campo e aí, com certeza, eles vêm num excelente caminho. Então, e essa cadeia é muito grande, envolve o produtor, o torrevador, a venda. Como é que está esse mercado hoje aqui no Brasil? A gente tem muitos produtores nesse nível. Legal. Bom, os cafés especiais ou cafés de especialidade, eles vêm crescendo ano a ano, ainda é um mercado de nicho, a grande população, a grande população consumidora de café no Brasil ainda está acostumada com o café normal, com o café do dia a dia, mas esses cafés com tratados como produtos diferenciados, com bastante seleção, com bastante rigor no processo, como ele pôde explicar aí na matéria, ele vem crescendo na casa de 20% ao ano, eram os últimos dados que a gente tinha acerca desse mercado. E é um campo maravilhoso para empreender, é um campo que tem, inclusive, cativado muitos jovens, então a gente realizou uma pesquisa recente, junto com o Sebrae Nacional, o Sebrae no Distrito Federal, em 2021, uma pesquisa chamada Cafés Especiais, Perfil e Sabor, onde a gente constatou que 52% dos profissionais que foram entrevistados estão na atividade há menos de 5 anos, então é uma atividade que vem despertando os empreendedores brasileiros. Mas isso inclui sucessão ou é muitos jovens, você falou, de outras áreas que estão enxergando nesse mercado, o mercado promissor, qual é a realidade nesse sentido? Bom, aí já é uma percepção pessoal, a gente não abordou essa questão da sucessão na pesquisa, mas como profissional da área, eu consigo perceber grande parte das produções que eram tocadas pelos pais, hoje, tem os seus filhos voltando, de repente, da cidade, estudando agronomia e voltando para o campo, justamente para tocar essa perspectiva de cafés especiais. Então, quando a gente visita, por exemplo, a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, que seria o grande encontro de produtores, de indústria, de baristas, de donos de cafeteria, a gente percebe essa juventude ocupando o espaço junto com os profissionais que já vêm de longa data nesse empreendimento. E aí reforça essa questão, então, de conhecimento para ter competitividade. É preciso estudar muito, é preciso saber muito sobre café para começar a produzir. Mas eu lhe pergunto, a viabilidade para micos e pequenos empresários rurais começarem nesse mercado, talvez não tenhamos que saber tudo já de princípio, mas como é que é a viabilidade, como é que é o trabalho e a demanda que vocês percebem no Sebrae também? Bom, aqui no Distrito Federal, que é onde eu atuo, a gente vem percebendo um crescimento da quantidade de produtores interessados em empreender nessa área e uma das coisas inclusive que o Carlos citou é que o produtor que entra nesse ramo ele precisa chegar preparado minimamente. Por quê? Porque o café é uma planta perene, é uma planta que você planta uma vez e ela vai durar por muitos anos, não é como uma hortaliça que você planta, colhe, planta, colhe num ciclo muito curto. Então o café ele demora cerca de dois, três anos. No segundo ano ele já dá uma produção mas é uma produção que não é comercial. É a partir do terceiro ano que ele vai começar a explorar a atividade de forma econômica. Então ele precisa chegar minimamente preparado para suportar os desafios desses três primeiros anos. E aí, claro, é um momento de estudar muito, estudar mercado, estudar plantio, estudar quem serão os seus clientes. Então você chegar preparado para esses desafios com certeza vai aumentar as suas chances de viabilidade. Mas nesse sentido, nesse raciocínio pode-se pensar em começar uma produção como talvez alternativa ou ter uma outra sustentação na propriedade. É possível que um produtor esteja nos vendo e não tenha atentado para a possibilidade de também investir em café. Mas você diria que é isso, é preciso pelo menos a médio prazo ter uma outra sustentação e além de buscar conhecimento. mas viabilidade você vê em todas as propriedades ou em todas as regiões também. Você está, é claro, trabalhando mais aqui no DF, mas nessa região, né? Mas a gente sempre quando fala de café lembra do Espírito Santo, né? Paraná também já foi muito, Minas também. Mas a gente hoje como trabalha com variedades até possíveis em todas as regiões, viáveis para todas as propriedades? Bom, a gente entende que um trabalho bem conduzido, um trabalho justamente com, de repente, apoio técnico, se o produtor ele não domina aquela área, é importante que ele tenha profissionais ao lado dele, ele certamente vai alcançar o mercado, ele vai tendendo a prosperar com essa atividade, porque é uma atividade que vem crescendo ano a ano, então oportunidades estão estabelecidas. É difícil a gente afirmar que todos que entrarem vão ter sucesso, né? Isso não depende simplesmente do mercado, depende muito do talento, do entusiasmo para a atividade. Então, a gente percebe sucesso de norte a sul do país, inclusive, a gente tem percebido hoje cafés especiais na Amazônia, o robusto Amazônico, que inclusive hoje é uma indicação geográfica. Aqui no Distrito Federal a gente começou um estudo de diagnóstico para indicação geográfica, inclusive, aqui da região do Planalto Central, Então, não era uma região com essa aptidão em princípio, mas hoje os produtores começam a se organizar para dar destaque para essa região, porque a nossa região é muito parecida, por exemplo, com o Cerrado Mineiro, que é uma região de Planalto, é uma região que a gente consegue tecnificar a produção, uma colheita tecnificada, ela tende a ter um custo mais baixo, a depender do tamanho dessas propriedades, enfim. Então, a gente percebe ainda no Norte Pioneiro do Paraná, inclusive, o café especial é super qualificado naquela região, na Bahia, na Chapada Diamantina, então, enfim, tem café sendo produzido com altíssima qualidade, né, no Brasil praticamente todo, é claro que respeitando as condições de clima, né, o café, existem N variedades, existem basicamente duas espécies mais comerciais, que seria a arábica, né, que a gente conhece da maioria dos cafés que a gente acessa e a canéfora, né, então, a gente precisa entender exatamente onde a gente está estabelecido geograficamente para tomar as decisões corretas e aí sim alcançar a viabilidade no médio e longo prazo. Muito bom, até o próximo cafezinho. Bom, hoje nós conhecemos a história, a trajetória do café Minelles, empreendimento recente que entrou num mercado concorrido, mas que com técnicas, com pesquisa, com muito conhecimento, está fazendo um produto aí de qualidade e competitivo, né. Muito obrigado também a você pela companhia, te aguardo no próximo Empreender no Campo. Um abraço grande e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí